Alô galera, amanhã dia do trabalhador aqui nos Estados Unidos, trabalhamos muito, temos direito de descansar, amanhã vamos descansar, dia do trabalhador aqui, dia 2, biardê, dia do trabalhador aqui nos Estados Unidos, amanhã dia, amanhã dia da alegria, dia do corno é hoje, amanhã ser feliz, biardê, dia do corno é hoje, amanhã biardê, vamos festejar, alegria, que delícia, biardê Good morning mano, hoje é sardê, enjoy o day, tomorrow be our day, enjoy o day, today, sardê, tomorrow be our day Hoje é dia do corno, hoje é dia do corno Bom dia sábado, dia do corno, dia da alegria, dia de ser feliz, dia de ser pai, dia de ser tudo, ah delícia, sardê, bom dia, vote na ficha limpa Alegria total, ficha limpa Good morning, sardê, assina no dudualegria.com, você vai ser super feliz, não esquece, dudualegria, ai que delícia, ai que gostoso, dudualegria, vou ser sempre feliz, dudualegria, ai que delícia Dudualegria.com, vote em Alencar da Silveira Júnior, Alencar, esse é o melhor para vocês, vote em Alencar da Silveira Júnior, ai Minas Gerais, deputada estadual, ex-presidente do clube América Mineiro, mais ou melhor com opções para vocês Oi Jaime, você quer fazer um teste aqui conosco, no dudualegria.com, 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 manda sua foto e também a sua identidade, 18 anos pra cima Bom dia, boa esta, acorda Brasil, para deputado federal de Brasília, Luiz Miranda, 25,55, não esqueça, senão o que revolucionará o meu país, ai que delícia, Luiz Miranda Ai legal, meu, nós estamos contratando meninas de 18 a 28 anos para participar de um show de alegria, só alegria com dudualegria, legal Bom dia, faça Ai vocês aí, falsos tá aqui fazendo coach, ah, bom dia vocês aí, bosta Ai meninos, see you tomorrow, be your day, ai não be there, thank you so much Ah, Fausto, tá fazendo aqui? Tô falando aí, eu tô fazendo o programa do dia posto da Cor do Brasil. Ah, meninas, assina lá no Tudor Alegria. Fala, menina. O que você tanto fala aí? Eu não tenho telefone. Fala, fico na minha casa. Então fala, por quê? Eu trabalho todos os dias. Sério? Ah, não.